Por volta de 8h30, como você já mencionou, a gente foi acionado para poder atender essa pequena jovem, recém-nascida, de apenas 24 dias, no qual a mãe tinha falado ao telefonista que ela estava engasgada devido ao refluxo. Agora, uma instrução muito importante, porque a guanição, lógico que ela vai demorar um pouco até chegar no local de ocorrência, a primeira instrução que se é passada é através do telefonista. O telefonista, nessa hora, tem um papel muito importante, porque ele é que vai decidir entre a vida e a morte da criança que está engasgada. Nessa ocorrência, na chegada da guanição, graças a Deus, a criança já estava respirando normalmente, mas encaminhamos ela ao hospital para as devidas providências. Enquanto isso, de antemão, o soldado Fred, que dava assistência pelo telefone, que deu as instruções à mãe, que conseguiu substituir as vias aéreas da pequena jovem. Então, no momento que foi passado, que ela estaria se engasgando através do leite matérico. Então, a primeira instrução que eu passei para ela foi que ela tentasse sugar aquele leite, colocando a boca sobre a boca e o nariz do bebê e tentasse sugar. Como não foi conseguido o êxito, eu expliquei para ela que colocasse o bebê com a barriga virada para baixo e desse cinco palmadas em sua escápula para que tentasse desobstruir. Então, cinco palmadas. Duas, três, quatro, cinco. Nesse momento, pelo telefone, eu escutei o choro da criança, onde foi possível detectar que ela desobstruiu. E caso essas palmadas aqui não solucionem o problema, o ideal é que você vire a criança para cima e pressione cinco vezes entre os mamilos da criança. Mas provavelmente vai ser resolvido com os tapas mesmo.